Membro Polícia Nacional Timor-Oeste, a moto que nem atos ida, limanulo, recém-alo, apresenta a ONU para a lista reformada. Também, Sociedade Civil Rússia da Instituição PNT-Li e o vice-ministro interior tem que ir ao recrutamento do membro-fungo proporcional. Neste time em conto, o comando-geral preocupa a ONU contra a instituição PNT-Li sida menos recursos humanos. Agora, a lista de reforma devem ser o jornal da República, e a serra-se lima por lá. Não significa que a PNT-Li e a instituição devem ser responsável pela segurança interna sida precisa número de recursos humanos. Então, a reforma devem ser o jornal da República, a mim o sub-ministro interior, ato hachú Hanoi oi, aSM, a tubell Defin-Se mau número de reforma. Também, amigusa, fala-se, vele a garantizar o recrutamento, vai prevention de governo, mas, de verba o governo de Sãoою, vele Hanoi loensa a느�iá, a batería pole de 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 Phine palavra, substitui membro PT, elegem," a edad-reforma, e nada fosse euer em zona da República. Nese a mim, Hanoi, o governo precisa ter atenção séria para a necessidade institucional para o PNTL.